Música 19 de fevereiro, uma panelização nacional Em Feira de Santana ficou de fora Vamos falar com Edmilson Serqueira, diretor de comunicação Dos bancários em Feira de Santana Para que você veja essa manifestação hoje em todo o Brasil Olha, o que nós vemos é o povo se levantando Contra esses ataques que estão direcionados às pessoas Vem a reforma trabalhista tirando todos os direitos dos trabalhadores E agora a reforma da Previdência As pessoas morrerem sem se aposentar Então é injusto isso E é por isso que hoje em todo o Brasil Nós viemos às ruas protestar, gritar, dizer não E apontando inclusive a deputados Que votaram nessas reformas Que estão aqui, as fotos dele Que tiveram votos em Feira de Santana Que quem vota não vai voltar Que nós vamos apontar quem trai o povo E quem vota contra o povo brasileiro Edmilson, a grande massa Não aderiram em Feira de Santana Salvador, o transporte parou Em todos os muitos estados e cidades O transporte parou Por que os rodoviários não aderiram à grande Feira de Santana? Olha, aí realmente só os rodoviários poderiam responder E agora nós achamos que não há um interesse muito grande Principalmente por parte da mídia Em divulgar manifestações em defesa do Brasil Há uma manifestação muito grande Por parte da mídia em apoiar o golpe Em apoiar quem está destruindo o país Por interesses pessoais Enquanto o povo teve 2% de reajuste Porque a inflação é 2% A grande mídia, notadamente os canais Grandes canais de televisão tiveram mais de 1.000% de reajuste Seus contratos Isso aí diz tudo A quem interessa Que as pessoas saibam do que está acontecendo com o Brasil E a quem não interessa E nós estamos fazendo a nossa parte Independente de quem não vier ou quem vier Somos brasileiros Não vamos desistir nunca E vamos para as ruas sim Denunciar e protestar contra isso Os bancos estão funcionando normalmente hoje? Normalmente não Que em Feira de Santana É a única cidade que reduziu o horário de atendimento ao público No país Vão funcionar anormalmente Com péssimo atendimento Com demissão de bancários Sem contratação E Feira de Santana Comerciantes e povo E quem vem a Feira de Santana Passando maus bocados Quando procuram agência bancária Vocês não procuraram o diretor do sindicato Alberto Nero Para que eles pudessem aderir a vocês Já que o comércio está funcionando normalmente Foi um fracasso hoje? E que em Feira de Santana O movimento de vocês? Não, não foi um fracasso O movimento nosso é um movimento de protesto Pelo menos os bancários não avisaram ninguém Que ia paralisar, que ia fazer greve Pelo menos da Bahia e Sagipe Nós não estamos fazendo greve Nós não estamos fazendo nada Era bom que o povo Aquele povo todo que foram para o carnaval Que lotaram as ruas Fizessem isso para também reclamar sobre os seus direitos O que nós sabemos é o seguinte Se passar essa reforma Você que está assistindo o cadeirão de Paulão Que tem menos de 50 Morre e não se aposenta Música 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 Música